Eu vou morrer, eu vou morrer O tempo eu não vou morrer também Nossa, ela pegou Ela pegou Vai, mata então Eu tava sem poder Dava pra você depositar, você tava no Scott Shield ou nem? Não, eu não uso o Scott Shield comigo Eu vi o manico do Scott Shield, eu achava ruim Mano, o Scott Shield é uma maravilha, né mano Eu me sinto pelado quando eu tô sem ele, velho Pelado, velho Vai quebrar isso, se matar ela Ela ainda tá de E